Queridos amigos e irmãos, no programa de hoje refletimos sobre a complementariedade dos serviços e ministérios na igreja. Entre serviços e ministérios deve existir unidade na diversidade, esta unidade que é realizada pelo Espírito. Só ele pode suscitar a diversidade, a pluralidade, a multiplicidade e ao mesmo tempo realizar a unidade. A diversidade não se identifica com o fechamento que provoca a divisão. Por sua vez, a unidade não é imposição de uma uniformidade. A rica missão da igreja envolve reconhecimento dos carismas dos demais, apreço e responsabilidade pelo carisma próprio. O que não é mais possível é pensar uma igreja em que se exclua a participação e a corresponsabilidade dos leigos na missão. Muitas vezes isto se dá porque os leigos não se formaram adequadamente para os serviços. Os leigos e as leigas devem ser reconhecidos e valorizados, não somente nas equipes de liturgia e catequese, mas também no ministério teológico, nas coordenações, assembleias de planejamento, nos conselhos pastorais econômicos e em outras instâncias de decisão, tendo em vista a missão comum em favor do reino de Deus. Os planos pastorais devem ser pensados de modo inclusivo e criativo. Tudo isso implica uma mudança de mentalidade. Já o Papa Bento XVI alertava sobre isso. Dizia, a corresponsabilidade exige uma mudança de mentalidade relativa, em particular, ao papel dos leigos na igreja, que devem ser considerados não como colaboradores do clero, não, mas como pessoas realmente corresponsáveis do ser e do agir da igreja. Por conseguinte, é importante que se consolide um laicato maduro e comprometido, capaz de oferecer a sua contribuição específica para a missão eclesial, no respeito pelos ministérios e pelas tarefas que cada um desempenha na vida da igreja, e sempre em comunhão cordial com os bispos. O testemunho da unidade em meio à diversidade é sinal da saúde comunitária, ágil em sua resposta às necessidades e, ao mesmo tempo, em que é comprometida e perseverante. Os cristãos precisam dar testemunho de comunhão fraterna, que se torne fascinante, atraente e resplandecente. Refletimos agora sobre a relação entre a igreja e a sociedade, porque é neste âmbito que se realiza a missão dos leigos. O significado da relação entre a igreja e o mundo vem de uma grandeza maior, que é o reino de Deus. Anunciado e inaugurado por Jesus Cristo, o reino de Deus diz respeito ao plano de Deus para toda a sua criação e tem sua última realização no próprio Deus, quando todos forem um com Ele. A igreja é o sinal visível do reino no mundo. O mundo carrega, por sua vez, sinais do reino, na medida em que avança por todos os meios na busca de condições de vida, de convivência humana, onde se torne viável a realização da liberdade e da igualdade de todos os filhos de Deus. A busca do reino é missão de todo cristão, missão para a qual a igreja pretende contribuir e que no mundo se realiza na comunhão com todos os homens e mulheres que buscam os meios de construção de uma sociedade justa e fraterna, mesmo quando disso não tenham consciência. A igreja é chamada a ser sinal e promotora do reino de Deus. Dessa convicção, ela se nutre e nessa direção se organiza em suas estruturas, funções e serviços. A gratuidade do serviço à humanidade, de modo particular aos mais necessitados, é o sinal mais visível de que o reino de Deus já se faz presente no mundo agora. A igreja, centrada em si mesma, corre o risco de anunciar a si mesma, esquecendo o reino, entender seus ministérios como poder e não como serviço, e de fechar-se em relação ao mundo, seja fechando-se a misericórdia para com aqueles que sofrem, seja abandonando a sensibilidade que vem da fé e que permite perscrutar os sinais do reino presentes no mundo. Os fiéis católicos vivem num mundo caracterizado por um intenso pluralismo cultural, eclesial e religioso, onde são chamados a dar testemunho convicto da sua fé e reconhecer a liberdade que o outro tem para expressar suas convicções religiosas. Muitas vezes as diferenças religiosas se manifestam na própria vida familiar. Neste contexto plural, o cristão, o católico, é chamado a viver a sua missão de forma a favorecer a convivência pacífica, o diálogo, a cooperação entre as diferentes igrejas e religiões. Desse modo, o leigo e a leiga católicos exercem também o ministério do diálogo e o ministério da reconciliação. Mas há duas tentações que eu queria lembrar que afetam a igreja e afetam também o laicato. O clericalismo e o laicismo. Já falamos diversas vezes. Ambas separam a relação entre a igreja e o mundo e deformam a atuação do cristão leigo tanto na igreja como no mundo. Nós devemos distinguir clero de clericalismo. O primeiro, clero, são os que exercem na igreja o ministério ordenado, na condição de servidores do povo de Deus, investidos de funções de coordenação na comunidade eclesial. Agora, o segundo, o clericalismo, é o exercício da função como poder de mando de uns sobre os outros, em nome de uma pretensa dignidade sagrada superior. Isso é errado. E nós também devemos distinguir entre laicidade e laicismo. A laicidade diz respeito à legítima autonomia da ordem secular em relação às instituições religiosas. Enquanto que o laicismo constitui a negação da religião como dimensão do ser humano. Em muitos casos, a negação do direito de elas se manifestarem na ordem pública. É bom reconhecer que o fundamento da corresponsabilidade dos cristãos e leigos na missão da igreja não está na solicitação dos pastores ao engajamento em funções, mas na inserção de todos pelo batismo na igreja, corpo de Cristo e povo de Deus. Serviços e ministérios não são um favor prestado aos padres e aos bispos. Estes podem, e devem ser também incentivar os leigos, mas estes ministérios brotam do íntimo de quem assume sua vocação de batizado. Tampouco devemos considerar este ministério como uma promoção, pois na vocação laical, Deus já concedeu seu dom. Todos são chamados a contribuir no seio da igreja una e diversa e no mundo que solicita os braços de quem construa a justiça, trabalhe pela paz e fortaleça as mediações concretas do amor. Que Deus nos ajude a valorizar cada vez mais nossos leigos para esta inserção plena no mundo e na igreja. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.